Um milhão de vacinas para reforçar prevenção à gripe no Amazonas. Governo federal reconhece situação de emergência em municípios paulistas atingidos pelas chuvas e saques do fundo de garantia vão ser liberados para famílias. Três bilhões e meio de reais devem ser investidos em duas aeroportos no Brasil. Leilão está marcado para esta sexta-feira. Acompanhe também mais uma reportagem especial na Antártica. A nova Casa Brasileira em Terras Geladas está pronta para ser inaugurada. Essas e outras notícias começam agora. E para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. No ar, o repórter NBR. Boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quinta-feira, 14 de março. E a gente começa com a participação ao vivo da repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e acompanhou há pouco uma live, que é uma transmissão ao vivo feita pela internet com o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Daniele. Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo. O presidente fez essa transmissão ao vivo, desta vez acompanhado dos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Essa transmissão, ele utiliza esse recurso para atualizar temas e ações do governo. Lembrando que hoje, durante toda a tarde aqui no Palácio do Planalto, ele também esteve reunido com a equipe ministerial na sétima reunião do Conselho de Governo. E ele iniciou essa transmissão ao vivo, essa live, como você disse, Roberto, falando, prestando condolências à população de Suzano, em São Paulo. Ele disse que o Brasil todo está de luto com o que ele chamou de barbaridade, com o assassinato de jovens e funcionárias de uma escola estadual da cidade. O presidente também falou sobre uma outra ação do governo. Ele anunciou a antecipação da vacinação contra a gripe no Amazonas. Um milhão de novas vacinas serão enviadas a Manaus, na capital do estado. Vamos ouvir o que disse o presidente. A partir de segunda-feira, um milhão de novas vacinas serão direcionadas para Manaus, obviamente, para a distribuição em todo o estado, com a participação da nossa força, a área do Brasil. E, segundo o ministro da Saúde, a vacinação lá no estado deve começar na próxima segunda-feira. Hoje o presidente deu ao toque final, que foi para viabilizar a logística e mandar lá para o Amazonas. Eu acho que até a Secretaria Estadual receber e distribuir, capaz de, nesse final de semana, segunda-feira, a gente já está vacinando, primeiro, gestantes e crianças, que é o grupo de risco principal, depois o público-alvo, com bastante organização. E aí, gradativamente, a gente vai produzindo as vacinas para o restante do Brasil. O presidente também comentou a viagem que vai fazer para os Estados Unidos. Ele viaja no próximo domingo para Washington, nos Estados Unidos, para um encontro com o presidente americano Donald Trump. Segundo o presidente, essa é a intenção do governo de uma aproximação, de uma retomada, de uma aproximação com os Estados Unidos. O ministro Ernesto Araújo e também o presidente Jair Bolsonaro, eles disseram que essa é uma retomada de uma parceria natural entre os dois países. Novos acordos devem ser assinados entre as duas nações. Vamos ouvir o ministro. Para dar o exemplo de um resultado concreto que nós pretendemos trazer, será a assinatura de um novo tratado, de um novo acordo de salvaguardas tecnológicas no Brasil e Estados Unidos, que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Isso pode trazer muitos recursos. O Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites em bases comerciais. E não era possível se não tivéssemos esse acordo, porque sem o acordo não era possível a utilização de tecnologia americana nesses lançamentos. E sem tecnologia americana ninguém faz lançamento de satélite. É muito importante que nós estamos perdendo dinheiro naquela região há muito tempo. Podíamos estar lançando satélites do mundo todo ali. E esse é o acordo que nós pretendemos fazer com os Estados Unidos, transformar essa área lá do estado do Maranhão, numa área realmente que traga lucro para todos nós. Essa foi a segunda transmissão ao vivo pelo presidente, né? Essas lives, como a gente chama, elas vão ocorrer todas as semanas, como o próprio presidente anunciou na primeira, na semana passada, vão ser realizadas todas as quintas-feiras. Roberto, eu volto com você. Está ótimo, Dani. Muito obrigado. Boa noite para você. Está marcada a palestra sexta-feira, 15 de março, ou está marcado o leilão de 12 aeroportos no país. O objetivo é melhorar os serviços aeroportuários, atrair investimentos, gerar empregos e garantir mais qualidade no atendimento aos passageiros. Com os leilões, o governo espera que sejam investidos, ao longo de 30 anos, cerca de R$ 3,5 bilhões no setor. Os 12 aeroportos que serão leiloados pelo governo federal movimentam cerca de 20 milhões de passageiros por ano, quase 10% do tráfego doméstico no país. São terminais em três regiões do país. No Nordeste, serão concedidos os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju e Juazeiro do Norte. Juntos, eles são responsáveis pela circulação de mais de 13 milhões de passageiros por ano. E em 2049, a expectativa é receber 41 milhões de passageiros por ano. Estão previstos investimentos de quase R$ 800 milhões até o quinto ano de concessão. Na região Sudeste, serão dois terminais, o de Vitória, no Espírito Santo, e o de Macaé, no Rio de Janeiro. Atualmente, são mais de 3 milhões de passageiros, número que, em 2049, deve chegar a mais de 8 milhões de passageiros por ano. Os investimentos são mais de 300 milhões de reais. E, por fim, o Centro-Oeste, com os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no estado de Mato Grosso e que movimentam mais de 3 milhões de passageiros por ano. Com a maior capacidade dos terminais, a expectativa é chegar em 2049, com mais de 9 milhões de passageiros por ano. A previsão de investimentos são de praticamente 387 milhões de reais até o quinto ano. Esta será a primeira vez que as concessões serão leiloadas em blocos, modelo que, segundo o secretário nacional de aviação do Ministério da Infraestrutura, vai proporcionar qualidade semelhante para todos os terminais. A característica disso é que nós unimos aeroportos mais atrativos, de maior volume de passageiros e carga, com aeroportos menores, geralmente da aviação regional. Então, por exemplo, o Bloco Nordeste tem, de um lado, o aeroporto de Recife, que atrai bastante interesse, um aeroporto que já movimenta quase 9 milhões de passageiros por ano, e, do outro lado, ele tem Juazeiro do Norte, tem Campina Grande, que são aeroportos menores. Isso é um passo muito importante em termos de política pública, porque é uma maneira que nós temos de fomentar a aviação regional e permitir que o mesmo cidadão que tem esse serviço numa capital, ele tenha o mesmo nível de qualidade de serviço no interior. Com os leilões, o governo federal espera arrecadar mais de 2 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão. A estimativa de investimentos nesses aeroportos é de 3 bilhões e meio de reais. Segundo o edital, os vencedores vão ter que cumprir uma série de regras e metas, entre elas, adequações de segurança operacional, atendimento do serviço com recomendações internacionais e ampliação dos terminais para receber mais passageiros. No Brasil, 10 aeroportos já são administrados por concessionárias. A experiência, segundo a avalia o superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, trouxe mais desenvolvimento econômico e qualidade dos serviços aos usuários. O que a gente nota com as concessões anteriores é que os operadores privados têm uma visão de negócio muito aguçada. Eles têm a tendência de trazer mais tráfego, de atrair mais empresas aéreas, de tentar trazer mais voos internacionais, de ampliar as opções de comércio no aeroporto e as possibilidades de exploração do sítio aeroportuário. Ou seja, é crescimento econômico na veia, é aumento dos negócios nessas regiões dos aeroportos que vão ser concedidos. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou a suspensão de operações do modelo Boeing 737-8 Max no Brasil. A medida, que deve ser cumprida imediatamente, será adotada inclusive pelas empresas que suspenderam voluntariamente as operações. Após o acidente com a aeronave operada pela Ethiopian Airlines no dia 10 de março, a ANAC manteve contato com a fabricante da aeronave e com as empresas que operam o modelo no Brasil, além de acompanhar atentamente as investigações do acidente. A agência esclarece ainda que a empresa Gol Linhas Aéreas, a única a utilizar esse modelo no Brasil, já havia suspendido as operações com o Boeing 737-8 Max desde as 20 horas do dia 11 de março. Tem novidade da Receita Federal. Dois novos serviços digitais para os contribuintes devem reduzir a burocracia e as filas nos postos de atendimento. Márcia Fernandes explica. São duas novas ferramentas para facilitar a vida do contribuinte. O dossiê digital é voltado para as empresas que possuem certificado digital. A novidade é que elas vão poder ter acesso a certidão negativa de débitos pela internet. E se for necessário, o contribuinte pode enviar documentos digitalizados, sem a necessidade de ir até um posto da Receita. A grande facilidade é que o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, no caso ele é a pessoa jurídica, ele não vai mais necessitar de fazer um agendamento no site da Receita para ser atendido presencialmente, e também não vai precisar se dirigir presencialmente mais a unidade. Então são duas etapas aí que são queimadas, que vai simplificar bastante, acreditamos, a vida do contribuinte. A outra ferramenta é um chat, canal onde o contribuinte pode quitar débitos do imposto de renda ou transformar o processo eletrônico em digital. Neste caso, o serviço é voltado para pessoas físicas e jurídicas. Com essas duas novas ferramentas, a Receita Federal estima uma redução de pelo menos 530 mil atendimentos presenciais por ano. Os serviços via internet, tanto para pessoas físicas como para jurídicas, vão ser verificados por equipes da Receita Federal, que já foram treinadas para os atendimentos. No caso de pessoa física, o serviço é o e-chat, é um atendimento online, na hora, com o servidor, resposta imediata, não é uma resposta que demanda de espera. E no caso de pessoa jurídica, o dossiê, assim que ele tiver toda a documentação preenchida, entregue, via esse dossiê, o tempo médio que estamos respondendo é em torno de 48 horas para a solução da sua pendência. São servidores da Receita Federal já capacitados para tal demanda, já orientados, então, para atender esse tipo de serviço. Em janeiro de 2019, o comércio varejista nacional variou 0,4% em comparação a dezembro do ano passado. Já na comparação com janeiro de 2018, o crescimento foi de 1,9%. Entre as atividades em crescimento, os destaques são hipermercados, supermercados, artigos de uso pessoal e doméstico. Após a tragédia que atingiu a cidade de Suzano, em São Paulo, com o atentado à Escola Raul Brasil, o ministro da Educação, Ricardo Veles Rodrigues, esteve na cidade e participou do velório de vítimas do crime. Uma cidade em luto. Suzano parou para velar as vítimas do atentado da Escola Raul Brasil. O velório de seis das oito vítimas foi no ginásio municipal da cidade. Do lado de fora, uma fila de moradores repleta de pesar e solidariedade. É uma escola que eu conheço também, aqui em Suzano, conheço todo mundo. Então eu vim dar força, ontem fui tentar doar sangue também, para ajudar. Estou de Mugi, né? Estou de Mugi, vim para cá também. Não custa nada o pessoal dar uma força para os seus pais que precisam de hoje, né? Estudei ali, me formei em 2006 e conhecia muito dos alunos também. Chocou demais essa notícia? Demais, demais. Suzano inteiro parou. Pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, esteve com as famílias de duas funcionárias e quatro alunos, velados na Arena Suzano. O ministro expressou condolências pelas mortes e utilizou as redes sociais para parabenizar Silmara Cristina Silva de Moraes. A funcionária da escola salvou mais de 50 vidas ao se refugiar com os alunos na cantina. A secretária nacional do direito das crianças e adolescentes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Petrúcia Mello, também esteve no velório coletivo. Ela propôs um trabalho conjunto entre o governo federal, o estado de São Paulo e a prefeitura de Suzano para acolher os jovens e impedir que episódios como esse se repitam no futuro. Essa linha está sendo construída com vários atores, porque eu só entendo a política pública quando eu coloco a comunidade também, principalmente as instituições que trabalham com criança e adolescente, para a gente estar cumprindo essa agenda e trazendo tecnologia social, como eu falei com vocês, a respeito dessa abordagem do bullying, não só do bullying, mas essa questão também de se entender um cidadão de direitos e deveres. União que Suzano mostrou diante da tragédia. Cidade inteira de luto. Nós estamos aí, trazendo os nossos sentimentos, junto com a minha família e pedir a Deus para que outras situações não venham a acontecer. Uma equipe técnica local está recebendo as famílias e fazendo encaminhamentos para psicólogos da prefeitura de Suzano e do Centro de Referência de Atendimento à Vítima. O trabalho é acompanhado pela Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. Entre as propostas da força-tarefa criada pelo governo federal, Estado de São Paulo e Prefeitura de Suzano, está a criação de um centro de apoio às famílias para atendimento psicológico. Reitores e professores de universidades públicas são parceiros nesta iniciativa. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em seis cidades paulistas afetadas pelos temporais dos últimos dias. Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e a capital, São Paulo. Com a medida, as prefeituras vão ter acesso a recursos federais para ações de resposta e recuperação em áreas impactadas. Uma das ações é a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, como explicou o ministro Gustavo Canuto. O saque antecipado do FGTS é um alento no momento em que as famílias precisam ter um recurso financeiro adicional. Isso está se viabilizando com o reconhecimento federal. É o primeiro passo. As áreas que foram definidas como áreas afetadas com a devida declaração da Defesa Civil Municipal podem procurar a Caixa Econômica para fazer esse saque antecipado. Esse processo vai se dar. Saindo também da reunião, vou fazer já contato com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para que dê a atenção devida, para que facilite esse saque, assim que a gente tiver todas as outras questões burocráticas atendidas. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública participou de encontros sobre o projeto de leis anticrime. Para Sérgio Moro, a iniciativa reforça a posição do governo federal em relação ao combate à corrupção, à criminalidade violenta e à criminalidade organizada. Vamos ver na reportagem de Daniele Popov. O pacote de leis anticrime, que já está no Congresso Nacional, foi tema de aula inaugural de uma instituição particular de ensino de Brasília, que conta como membros do corpo docente, ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi convidado para falar do projeto que ele apresentou em fevereiro e que trazem alterações na legislação penal brasileira. Na visão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, criminalidade organizada, violenta e a corrupção se encontram relacionadas. Não adianta apresentar medidas exclusivamente contra um dos problemas sem cuidar dos demais. Ilustrativamente, boa parte dos homicídios, feminicídios, feminicídios não, desculpe, mas os homicídios ocorridos no Brasil estão relacionados a disputas de mercado do tráfico de drogas ou de traficantes cobrando dívidas com sangues de dependentes químicos. Por outro lado, também a criminalidade organizada se utiliza não raramente de suborno para buscar impunidade e, por outro lado, a corrupção, especialmente essa corrupção desenfreada, impacta a eficiência das políticas públicas em geral, mas igualmente em relação ao enfrentamento da criminalidade organizada e da criminalidade violenta. Na aula magna, Sérgio Moro pediu que os projetos sejam aprovados pelo Congresso Nacional. A ideia das propostas é mandar uma mensagem clara para a população de que o governo está a favor da tranquilidade, da vida normal dos brasileiros e da integridade da administração pública. Ao encerrar a aula magna, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu que as medidas propostas por Moro são medidas de Estado, não de um governo. Pessoas de diferentes colorações políticas podem apoiá-las porque elas fazem bem para o país e, portanto, não há nenhum compromisso nem político nem ideológico em apoiar aquilo que faça bem para o país. É hora de reportagem especial. Viaje com a gente até a Antártica para a nova Estação Comandante Ferraz. Sete anos após a antiga Estação Brasileira ter sido destruída por um incêndio, uma nova estrutura mais moderna e tecnológica surge no continente gelado. A nova Casa do Brasil é reforçada para resistir às condições adversas do ambiente e oferece comodidade para cientistas e militares que passam temporadas por lá. Quem mostra para a gente é Luana Karen. Uma estrutura de ponta com uma visão de tirar o fôlego. Essa é a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, a Casa do Brasil no continente gelado. Após três anos de uma obra que foi feita metade na China, metade na Antártica, a estação está pronta. O investimento foi de quase 100 milhões de dólares. A estrutura tem quase o dobro do tamanho da anterior e é composta por três blocos com capacidade para até 64 pessoas. Um bloco para moradia, vamos dizer assim, um bloco para armazenamento, que é o bloco inferior. Aqui a gente está no bloco leste, que é o bloco de laboratórios, parte de refeitório e cozinha. Vai ter aqui um centro de controle e operação da estação. Nesse centro a pessoa consegue ver todos os parâmetros da estação, em termos de temperatura, consumo de água, consumo de energia, como os sistemas estão operando, a parte de aquecimento, geração de energia. Vamos dizer assim, é o centro nervoso da estação. O bloco norte, o bloco técnico, que está na ala norte, é o bloco onde está a parte de energia. Então, temos lá os geradores, as caldeiras de aquecimento, sistema de incineração, estação de tratamento de esgoto. Então, a parte, vamos dizer assim, a parte pesada da estação, ela fica toda nesse bloco técnico. Ao todo, foram usadas 700 toneladas de aço na estação, tudo para resistir às condições adversas do continente gelado. São os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 quilômetros por hora, os abalos sísmicos também e os sols permanentemente congelados. Então, essas três condicionantes que fizeram com que eles fessem essas fundações da forma que são. A estação Comandante Ferraz tem 54 pilares. Só esse bloco aqui tem 80 toneladas e ele vai até 2,5 metros de profundidade. Mas há estacas que vão até 26 metros de profundidade, que passam, inclusive, por 15 metros de gelo. Tudo para garantir a estabilidade da estação. Na área interna, ambientes amplos e com isolamento térmico e acústico. Nós estamos dentro de um dos camarotes, que é como o pessoal da Marinha chama os dormitórios. Cada dormitório cabe duas pessoas. A gente tem, então, duas camas, armários, um banheiro privativo. No total, são 32 camarotes com capacidade para abrigar 64 pessoas. Nos corredores, cerca de 200 trabalhadores chineses da empresa contratada para construir a estação fazem os últimos ajustes antes do inverno, quando a maior parte deles retorna para casa. Aqui é o local onde ficará a Praça das Armas, onde os militares e a tripulação que estiver hospedada na estação farão as refeições, também um espaço de convivência. Logo ali atrás estão móveis e equipamentos da cozinha, que já chegaram e vão ser montados em breve. A segurança também é prioridade na nova estação. O local tem nove saídas de emergência e equipamentos contra incêndio. A gente tem as camadas internas, que são feitas com materiais de isolantes térmicos e acústicos. Então, no mínimo, as paredes resistem a 30 minutos de fogo. Um dos principais motivos de o Brasil estar na Antártica é a pesquisa científica. Esse aqui é um dos 14 laboratórios que estarão disponíveis para os cerca de 50 cientistas que poderão trabalhar aqui durante o verão. A estrutura também conta com espaço para biblioteca e academia. A previsão é de que todos os móveis e equipamentos sejam montados até o final do ano, para inauguração no início de 2020. A Antártica é o continente que menos sofreu a ação do homem. São 14 milhões de quilômetros quadrados de uma natureza praticamente intocada. O gigante gelado tem uma vez e meia o tamanho do Brasil e concentra 70% da água doce disponível no mundo. A preocupação em preservar o meio ambiente antártico está por toda parte. Na estação brasileira, não poderia ser diferente. Esses moinhos de vento aqui atrás, junto com os painéis de energia solar, vão ser responsáveis por 20% da energia consumida na estação. São oito aerogeradores específicos para aplicação aqui na Antártica, ou seja, esses aerogeradores possuem capacidade de absorver rajadas de vento acima de 200 quilômetros por hora. Também no modal solar, nós temos módulos fotovoltaicos, 30 painéis solares para geração de energia e também temos painéis solares para aquecimento de água. A estação brasileira conta ainda com dois lagos que abastecem o local com água limpa o ano inteiro. Para uma nova estrutura, novos equipamentos, como uma antena de telecomunicação que foi inaugurada nesta semana e permite comunicação veloz e de qualidade com o mundo. Nessa parte da ilha, a gente tem uma homenagem aos militares que morreram na região. São sete cruzes. As quatro de trás são de militares ingleses que ocupavam essa região na primeira metade do século passado. Já as três da frente são uma homenagem aos militares brasileiros. Um que morreu em 1990 por problemas cardíacos e as outras duas dos militares que morreram no incêndio da estação Comandante Ferraz em 2012. A partir de abril, ficam na estação apenas 16 militares brasileiros e 25 chineses que vão fazer a manutenção da nova estação. Eu faço parte do grupo base Esperare, que fizer esperança em latim, e foi fomentado na forma que a gente possa entregar a esperança de entregar uma estação melhor para o Brasil. É a segunda vez que o Comandante Luiz passa uma temporada na estação. Agora, na função de chefe, tem o desafio de gerenciar pessoas num ambiente isolado e inóspito. A palavra de ordem seria o respeito mútuo. que nós cultivamos e que nós tentamos replicar em todas as pessoas que aqui nos visitam. Porque, através do respeito mútuo, a gente sabe quais são os limites, a gente sabe como alguém está triste, quando alguém está feliz. E nós podermos desenvolver atividades sem maiores percalços. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 619-9867-8787. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.